Em física a gente usa muito o Teorema de Pitágoras para pegar dois vetores e juntar em um só. Então hoje eu vou te explicar passo a passo, vou te dar alguns exemplos bem simples o que é esse Teorema de Pitágoras, como que a gente aplica ele e também o que é o Triângulo Retângulo. Oi amigos, beleza? Então o vídeo de hoje é basicamente na física, a gente vai usar o Teorema de Pitágoras para pegar esses dois vetores e transformar em um só. Como que é essa ideia aqui? Primeiro você precisa saber o que é o Triângulo Retângulo. O Triângulo Retângulo é que ele tem um ângulo reto, esse ângulo reto é 90 graus, beleza? Então quando tiver o X e o Y fazendo 90 graus ali, não necessariamente assim, pode estar inclinado também, a gente vai ter um Triângulo Retângulo, que dois catetos formam um ângulo de 90 graus e o lado que está oposto ao ângulo reto, ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa, beleza? Se eu escolher um ângulo aqui, por exemplo, eu estou escolhendo esse ângulo aqui, a questão me deu o ângulo θ. Esse cateto aqui é o cateto que está colado no ângulo, então vai ser o cateto adjacente, beleza? Esse cateto aqui é o cateto que está oposto ao ângulo, repara, ele não encosta nesse ângulo aqui que foi dado. Então ele vai ser o cateto oposto, beleza? Então você precisa saber isso aqui para as próximas aulas. E qual que é o famoso Teorema de Pitágoras? Teorema de Pitágoras é hipotenusa ao quadrado, ou seja, esse lado aqui ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quer dizer que é o cateto oposto ao quadrado, tanto faz a ordem, tá? É um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, beleza? Então esse é o Teorema de Pitágoras. É simplesmente você elevar a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro. Geralmente você vai escutar isso assim, ó. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Para fazer os exemplos, eu quero que você dê uma olhada antes no macete para elevar o quadrado para tirar a raiz. Vou deixar o link aqui no card. Eu soltei semana passada justamente porque essa semana eu ia precisar. Então vamos fazer esses dois exemplos aqui, ó. Eu tenho aqui o ângulo reto, então o lado que está oposto é a hipotenusa. Eu chamei só de H aqui para facilitar a nossa vida. Como que a gente vai achar esse hipotenusa? Fácil, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado, por exemplo, que o 8 ao quadrado transfaz a ordem, tá, amigos? Mais o outro cateto ao quadrado, mais 6 ao quadrado. Aí é só você resolver. Vai ficar hipotenusa ao quadrado é igual... 8 ao quadrado é quanto? 8 é 8 vezes 8, né? Então daria 64. E quanto que daria 6 ao quadrado? 6 vezes 6. 6 vezes 6 que é 36. Comecei com um exemplo bem simples, bem legal aqui para você entender, ó. Então ficou que hipotenusa ao quadrado é igual 64 mais 36 vai dar 100. Ah, ó, que bom, hein? Se tá quadrado, passa a raiz para o outro lado. Então ficou assim, ó. Hipotenusa é igual raiz de 100. Raiz de 100 é bem fácil você tirar, ó. Tem dois zeros, fica metade. Fica só 1. Raiz de 1. Raiz de 1 é quanto? 1. Então quer dizer que a hipotenusa aqui nesse caso é 10 metros. A unidade medida é em metros. Por que que tá em metro? Aqui em metro. Então aqui seria 10 metros. Em física, como que isso pode aparecer, por exemplo? Ele pergunta qual que seria a distância por um caminho e qual seria a distância indo em linha reta. Isso aqui seria uma distância percorrida pelos catetos, talvez. Aqui seria o deslocamento. Isso aí vai depender de questão para questão. No próximo vídeo eu vou te ensinar um macete que alguns triângulos a gente já consegue ver de cara qual que é a resposta. Mas espera aí o próximo vídeo. Agora essa outra ali que eu quero achar um cateto. Bom, como é que eu vou fazer isso? Do mesmo jeito, você vai fazer que a hipotenusa ao quadrado, ela é igual um cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Esse C ali é o cateto, tá? Então pode chamar de C1 aqui e C2. Tanto faz, você pode chamar do que você quiser. Cateto oposto, cateto adjacente, se você tiver o ângulo ali, tanto faz. Beleza. A hipotenusa eu já sei. Ela é 15 elevado ao quadrado. O cateto C1 ali, que eu chamei só de C aqui, ele vai ser C ao quadrado. Eu não sei ainda quanto ele é. E o C2, ele vai ser 9 elevado ao quadrado, né? Porque é o teorema de Pitágoras. Então eu vou pular aqui pra baixo. Vai ficar assim, ó. Vamos inverter o lado aqui. Tem gente que prefere. Vamos deixar mais bonitinho. C ao quadrado mais... Quanto que é 9 ao quadrado? Já vou fazer, hein? 81. Isso é igual... Quanto que é 15 ao quadrado? 225. Então é legal você saber isso aqui, beleza? Passou 81 pro outro lado, vai ficar assim, ó. C ao quadrado é igual a 225 menos 81. Quanto que fica 225 menos 81? Vai ficar 144. Então C ao quadrado é igual a 144. Tá vendo porque eu falei, você aprendeu elevado ao quadrado e a raiz antes dessa aula? Então olha só. Aqui, se tá quadrado, o que que eu faço? Passo a raiz pro outro lado. Então vai ficar assim. C igual a raiz de 144. E raiz de 144 é 12. Por quê? Porque 12 ao quadrado é igual a 144. Então vamos colocar aqui C igual a 12. Então se eu for por esse caminho aqui, eu vou 9 mais 15. Se eu for direto por esse caminho aqui, 12. 12, só que aqui tá em centímetro, aqui em centímetro. Então a resposta aqui é 12 centímetros. Não perca o próximo vídeo, que eu vou falar do triângulo pitagórico. E eu vou te explicar por que que um ao quadrado mais o outro ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Se você ficou com alguma dúvida, é só falar aqui nos comentários. Não deixa de dar seu gostei, que é ele que me ajuda a produzir mais conteúdo. Beleza? Eu espero ter te ajudado e... Tudo de bom!